É muito importante você conhecer seus métodos de preparo, né? Por exemplo, você vai pegar um brownie. Você sabe a textura que você quer seu brownie. Se você quer o seu brownie mais puxado pra um food, sabe? Mais puxado assim, pra aquela massa mais densa, mais úmida, parecendo um chocolate macio, você vai usar o método direto. Se você quer seu brownie mais fofinho, pra você colocar num copo bolha, pra você colocar junto com sorvete, você quer um brownie mais fofo, você vai bater ele como? Vai bater ele pelo método cremoso, a mesma receita. Então assim, os resultados são muito diferentes, mesmo você tendo as mesmas quantidades de ingredientes. Toda massa que é feita com base de temperatura mais elevada, com água quente, leite quente, tudo que for morno, morno quente, esses tipos de massas, eles precisam ir diretamente para o forno. Então é o tipo de massa que você não pode esperar. Então, você tem uma receita aí na sua casa que você bate com leite quente. E aí essa receita você deixa fora e depois, quando você bota a sal, ela fica solada. Por quê? A partir do momento que você eleva a temperatura do fermento químico, ele começa a agir. E aí se você interrompe isso, você tem um erro na sua massa, né? Você tem uma massa que começou a crescer, parou, e aí pra ela voltar é mais difícil. Às vezes pode acontecer de solar essa massa. Então, você tem um erro na sua massa. Então, você tem um erro na sua massa.